E aí galera do Jogo Aberto SC, eu sou a Priscila Barbie do Mulheres na Geral na Band E eu estou aqui pra mostrar pra vocês o antes, durante e depois da minha viagem pra Bogotá Então, pra quem não tá entendendo nada e tá achando, ah, grandes coisas, todo mundo viaja Eu vou explicar Pra quem não sabe, eu sou atleta de tiro prático do Clube Ponto 38 Lá eles me preparam, me treinam pra eu competir Inclusive esse ano de 2013 temos o objetivo de eu ser campeã catarinense de tiro prático Bom, nessas competições, vários vídeos meus na internet Tem uma empresa lá da Polônia, chamada ESA, European Security Academy Esses caras, eles ministram cursos especiais pra formar equipes especiais Nessa procura deles, acharam o Clube 38, eu vou que é o clube onde eu tiro Viram alguns vídeos meus e acharam que eu mando bem, obrigada Esse curso em Bogotá vai ser sobre Closed Protection É segurança internacional, tipo, segurança do Papa, do Presidente Eu vou aprender sobre Sniper, sabe? Direção defensiva, planejamento de rota de fuga, mapa da cidade, essas coisas Então, a princípio, eu vou fazer esse primeiro módulo Vou ver se eu gosto, vou ver se eles gostam de mim E se eu passar com louvor, farei os próximos e talvez me ouvirem uma instrutora internacional Meu Deus!